A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 899, de 2015, e 2537, de 2021, no primeiro turno, designado como relator o deputado Bruno Engler. Projeto de Lei nº 1508, de 2020, no primeiro turno, designado como relator o deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 1282, de 2023, no primeiro turno, designado como relator o deputado Dr. Jean Freire. Projeto de Lei nº 1314, de 2023, no primeiro turno, designado como relator o deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência acusa o recebimento de requerimentos de autoria de deputados membros desta comissão que vamos submeter à apreciação da comissão. Requerimento de comissão nº 4.671, de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, o deputado que se subscreve requer o assenamento dos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo primeiro do regimento interno, que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 1103, de 2023, do deputado Enes Cândido, requerimento de autoria do deputado Tiago Cota. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Tiago Cota, solicitando que sejam colocados em último lugar na ordem do dia as seguintes proposições. Projeto de lei nº 1.275, de 2019, 4.089, de 2022, 1.082, de 2023, 1.266, de 2023, 1.305, de 2023, 1.312, de 2023, 1.328, de 2023, 1.346, de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar, para que seja retirado de pauta os projetos de lei nº 84 e 26, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, combinado com artigo 32, inciso 3º, do regimento interno, e os projetos de lei nº 711, de 2023, 1.192, de 2023, 1.128, de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. A presidência suspende por um minuto só para reorganização da pauta, tendo em vista a aprovação dos requerimentos. ...por serviço extraordinário aos policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes sócio-educativos, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente, excelentíssimo senhor presidente da Comissão da Constituição e Justiça, o deputado que o subscreve requer, na condição de relator do projeto de lei complementar 88 de 2022, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que assegura a remuneração do serviço extraordinário aos policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes sócio-educativos, requer a vossa silêncio nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a propulsão baixada em diligência. A Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, para que informe qual o impacto financeiro estimado que a implementação do pagamento por serviço extraordinário aos policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes sócio-educativos, acarreirá o orçamento do Estado e se há fonte de custeio prevista para tal despesa. E a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, para que se manifeste sobre a proposição principal e as que lhe foram anexadas, em especial sobre a iniciativa para a inauguração do processo legislativo para a edição de lei estadual que venha a disciplinar a matéria. Esse é o requerimento, presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 1050, de 2023, turno único. Fica criada a medalha ministro Alisson Paulinelli, destinada a homenagear pessoas e instituições que prestem relevantes serviços à agropecuária. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui eu indago se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas da mesa. Bom dia a todos que nos acompanham. O projeto de lei, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, visa instituir a medalha ministro Alisson Paulinelli, destinada a conferir o reconhecimento do governo de Minas Gerais a pessoas e instituições pelos relevantes serviços prestados à agropecuária, ao setor produtivo e ao desenvolvimento sustentável. Nos termos da justificação apresentada pelo autor da proposição, Paulinelli foi o pai da agricultura moderna, o pai do cerrado e o redentor e responsável direto pela ocupação e expansão do cerrado brasileiro, proporcionando alimento para todo mundo. A proposição em análise pertence ao campo de competência legislativa do Estado e a deflagração de seu processo legislativo não constitui matéria de iniciativa privativa. Por outro lado, cabe destacar que o inciso 17 do artigo 90 da Constituição do Estado prevê, como competência privativa do chefe do Executivo, conferir condecoração e distinção honoríficas, sem, contudo, lhe reservar a instituição dessas honrarias. Apresentamos, ao final do parecer, o substitutivo número 1, com o escopo de suprimir, dispositivos do projeto que tratam de medidas administrativas. Pelos postos, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1050-2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, institui a medalha ministro Alisson Paulinelli. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica criada a medalha ministro Alisson Paulinelli a ser concedida a pessoas e instituições por relevantes serviços prestados à agropecuária, ao setor produtivo e ao desenvolvimento sustentável. Artigo 2º, a medalha será conferida nas seguintes categorias. 1. Medalha de Honra Ministro Alisson Paulinelli, pequeno produtor. 2. Medalha de Honra Ministro Paulinelli, Alisson Paulinelli, médio produtor. 3. Medalha de Honra Ministro Alisson Paulinelli, grande produtor. 4. Medalha de Honra Ministro Alisson Paulinelli, universidades e empresas de pesquisa, inovação pública e privadas. 5. Medalha de Honra Ministro Alisson Paulinelli, jornalismo e comunicação agro. 6. Medalha de Honra Ministro Alisson Paulinelli, entidades, associações, cooperativas, empreendimentos agropecuários. 7. Medalha de Honra Ministro Alisson Paulinelli, pesquisador profissional das diversas ciências que impactam em resultados e ações positivas para a agropecuária. 8. Medalha de Honra Ministro Alisson Paulinelli, pessoa pública e ou de governo. 9. Medalha de Honra Ministro Alisson Paulinelli, empresas agropecuárias e agroindústrias. 10. Medalha de Honra Ministro Alisson Paulinelli, jovem produtor. Artigo 3º. A medalha de que trata esta lei será concedida anualmente, no dia 29 de junho, pelo governo do Estado, nos termos de regulamento. Constante, senhor presidente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 4.224, de 2017, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Itabira o imóvel que especifica. De autoria do deputado Nozinho, relatoria do deputado Tiago Cota, a que ainda está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra. De autoria do deputado Nozinho e desarquivado a requerimento do deputado Zé Guilherme, o projeto de lei em PIGF tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Itabira o imóvel que especifica, cabe a esse órgão colegiado o exame preliminar da proposição e seus aspectos jurídicos, constitucional e legal, conforme determina o artigo 138, combinado com o artigo 102, parágrafo 3º alineado ao regimento interno. Em 23 de 8 de 17, a relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do artigo 301 do regimento interno, encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, para que informasse a esta casa sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria alguma opção à transferência do domínio perenteada. De posse da resposta, passamos à análise da matéria. O Estado adquiriu propriedade em 1979, por meio de doação promovida pelo município de Itabira. As regras básicas que condicionam a alienação de imóveis da administração constam o artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação. O dispositivo excepciona a exigência de processo citatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 76 da Lei Federal 14.133 de 21, que institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis. O inciso primeiro desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação da modalidade, leilão dispensada esta última no caso de doação. No caso em exame, consta nos autos de manifestação da Prefeitura Municipal de Itabira, em que esta declara seu interesse em receber o imóvel, de forma que o Comben passe a ser o seu gestor e nele realize serviços de acolhimento na modalidade casalar. Instada a se pronunciar, a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica 131 de 2019 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que este órgão se posiciona favoravelmente a alienação pretendida, uma vez que o Estado não possui projetos para utilização do imóvel e que a destinação assinalada beneficiará diretamente a população local. Sugere, no entanto, que a transferência do bem ao município seja feita por meio de doação. E assim sendo, não há óbvices à tramitação da matéria, contudo, pelas razões expostas, apresentamos ao fim desse parecer substitutivo número 1, com vistas a corrigir a descrição do imóvel e alterar a proposição adequando-a às particularidades do caso concreto e às exigências jurídicas e de técnica legislativa. Como conclusão, em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 4.224, de 2017, na forma substitutivo 1º, a seguir redigido. Substitutivo 1º autoriza o Poder Executivo do Aro Município de Itabira, o imóvel que se especifica a Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º fica o Poder Executivo autorizado a aduar o município de Itabira, o imóvel com área de 4.141 m², situado no lugar denominado Chico Beta, naquele município registrado sob o número 3.421, da Folha 143 do livro 2.1a, no cartório de registro de imóveis da comarca de Itabira. Parágrafo 1º, o imóvel a que se refere o CAPS, o será destinado às atividades do Conselho Municipal de Bem-Estar, do menor de Itabira, o COMBEM. Artigo 2º, o imóvel que se trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados pela Laboratório da Escritura Pública de Doação, não lê, tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º. Artigo 3º, essa lei tem vigor na data da sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1.332, de 2019, 1º turno, autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem Minas Gerais, DER, a doar ao Estado o imóvel que especifica. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, o projeto de lei em epígrafe, autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem Minas Gerais, a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica. O projeto de lei nº 1.332, de 2019, tem por objetivo autorizar o Departamento, o DR, a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel na área de 23.806 m², situado no lugar denominado Morro Redondo, no município de Araçaí, registrado sob o nº 18.358, na folha 50, livro 3i, do cartório de registro imóvel da comarca de Araçaí. No parágrafo único do artigo 1º, a proposição estabelece que o bem se destina à implantação de unidades do corpo de bombeiro. No artigo 2º, o projeto determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados à laboratoria da escritura da doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Para transferência de domínio do patrimônio público, no artigo 18 da Constituição Mineira, exige avaliação prévia, autorizativa, legislativa e licitação, excepcionando-se a última exigência quando se trata de doação e permuta, na forma da lei. Há de se observar também o artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitação e contratos da administração pública para bens imóveis, o inciso 1º desse dispositivo exige autorização legislativa e licitação da modalidade de leilão, dispensada essa única caso de doação entre outros institutos previstos em lei. Essa norma condiciona ainda a transferência aos interesses públicos, o que pode ser observado no objetivo da instalação do imóvel uma unidade do corpo de bombeiro. A fim de possibilitar o desmembramento da área disponível para a instalação da unidade do corpo de bombeiro, o autor apresentou o memorial descritivo topográfico. Assim, embora não haja óbvio se a tramitação da matéria em análise, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa, informar sobre o desmembramento da área almejada e incluir anexo com o memorial descritivo do terreno a ser doado. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1332, de 2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o departamento, o DR, a doar ao Estado ou ao imóvel que especifica. Assembleia das Artigos do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o DR autorizado a doar ao Estado ou ao imóvel a área de 3.457,93 m², a ser desmembrado, conforme descrição ao anexo desta lei, o imóvel com área total de 23.806 m², situado no lugar denominado Morro Redondo, no município de Araçaí, registrado sob o número 18.358, a folha 50, do livro 3i, do Cartório de Registro de Imóveis de Araçaí. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina ao funcionamento de uma unidade de corpo de bombeiros de Minas Gerais. Artigo 2º. O imóvel que se trata dessa lei reverterá o patrimônio do doador se fim a frase de cinco anos contados da lavatura da escritura de doação não lhe tiver dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1.723, de 2020, primeiro turno. Ficam os fornecedores de serviços e produtos obrigados a garantir atendimento prioritário às pessoas que fazem tratamento oncológico e de Parkinson no âmbito do Estado. De autoria do deputado Celinho Sintrocel, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Presidente, apresento o requerimento nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, com o objetivo de que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde para prestar informações acerca do projeto de lei nº 1.723, de 2020, em especial se o conteúdo nele incerto inova a ordem jurídica, ampliando o rol de benefícios dos cidadãos de modo justo e eficaz. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 3.044, de 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ibiá o imóvel que especifica. De autoria do deputado Braulio Brás, de minha relatoria, da qual eu passo a emissão do parecer. De autoria do deputado Braulio Brás, e desarquivada, requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho, o projeto de lei epícola tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Ibiá o imóvel que especifica. Publicada no Diário Legislativo, de 26 de 8 de 2021, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Cabe a este órgão colegiado preliminarmente apreciar os aspectos jurídico, constitucional e legal da proposição nos termos do artigo 188 e do artigo 102, inciso 3, alínea A do Regimento Interno. Na reunião de 14 de novembro de 2021, esta relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado e Governo para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel se haveria algum óbvio a transferência de domínio pleiteada e a Prefeitura Municipal de Ibiá para que declarasse sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. De posse das respostas, passamos à análise da matéria. Trato o projeto de lei 3044-2021 de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Ibiá o imóvel com área de 494 m² situado na Praça Madre Maria de Jesus, naquele município, registrado sob o número 4138, as folhas 58 do livro 3E no cartório de registro de imóveis da comarca de Ibiá. O parágrafo fundo do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado à instalação do Centro de Referência de Cultura. O artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se exaurido o prazo de cinco anos contados à laboratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada. As regras básicas que condicionam a alienação de bens imóveis da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo listatório quando se trata de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 76 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis. O inciso 1 deste dispositivo exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade leilão, dispensada esta última no caso de doação. Em acréscimo, essa norma determina a subordinação da transferência de domínio ao interesse público. Nesses termos, não há óbvio a tramitação da matéria, porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1, com o propósito de adequar a redação do projeto à técnica legislativa e corrigir os dados cadastrais do bem objeto da doação. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.044, de 2021, na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bial o imóvel que especifica, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Bial o imóvel com área de 484 m², situado na Praça da Cadeia, naquele município, registrado sob o nº 4.138, as folhas 58 do livro 3e, no cartório de registro de imóveis da comarca de Araxá. Parágrafo único, o imóvel que se refere ao capto destina-se ao funcionamento de um centro de referência cultural. Artigo 2º, o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio público doador se, fim do prazo de cinco anos, contado a lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. É este o parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.340, de 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Janaúba o imóvel que especifica. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Janaúba o imóvel que especifica. A esta Comissão de Constituição e Justiça, cumpre avaliar se o negócio jurídico pretendido está de acordo com as normas jurídicas que regem a gestão dos bens públicos do Estado. É importante destacar que o atendimento ao interesse público devidamente justificado constitui pressuposto essencial da gestão do patrimônio estatal, o que impede o gestor de praticar atos de mera liberalidade. A Secretaria de Estado de Governo encaminhou a nota técnica, número 315, de 2023, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual esta manifestou-se favoravelmente a transferência do imóvel para o município de Janaúba, informando que o Estado não tem planos para a sua utilização e apontando que a finalidade indicada propiciará a geração de empregos na região. Assentado isso, não há óbice a tramitação da matéria. Todavia, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com os propósitos de introduzir cláusula que vede ali a nação gratuita do bem por par do município e de qualquer, e de adequar à redação da proposição, à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.340, de 2021, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Janaúba o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Janaúba o imóvel com área de 44 mil metros quadrados, situado no bairro Dente Grande, naquele município, registrado sob o número 18.783 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Janaúba. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao CAPT destina-se à instalação de um distrito industrial. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei não poderá ser alienado pelo município donatário, nos termos do parágrafo 2º, artigo 76 da Lei Federal, nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Parágrafo único. A posse do imóvel de que trata esta lei poderá ser transferida a terceiros, no todo ou em parte, mediante procedimento licitatório. Artigo 3º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador, se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 4º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. É o relatório, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.676, de 2022, 1º turno, institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região metropolitana de Belo Horizonte e do colar metropolitano, de autoria da deputada Leninha, de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. De autoria da deputada Leninha, a proposição em epígrafo institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região metropolitana de Belo Horizonte e do colar metropolitano. A proposição em exame pretende instituir a região metropolitana de Belo Horizonte e do colar metropolitano como polo agroecológico e de produção orgânica, com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica da região. Inicialmente, não vislumbramos óbvisa a iniciativa parlamentar em questão, visto que a matéria não se enquadra entre aquelas de iniciativa privativa, indicadas no artigo 66 da Constituição do Estado. Ao examinar proposições similares, por exemplo, o projeto de lei nº 921, de 2015, que resultou na edição da Lei nº 22.111, de 2016, que institui o polo de excelência em psicultura ornamental na região da Zona da Mata, esta comissão afirmou, considerando-se que no sistema federativo brasileiro a competência do Estado é de natureza remanescente, reservada ou residual, cabe-lhe dispor sobre as matérias que não se encartarem na competência privativa da União e dos municípios, conforme se infere o disposto do parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República, segundo o qual são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. assim, basta que determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar a atuação do Estado, seja por meio de medidas legislativas genéricas, abstratas, seja mediante ações concretas voltadas para a defesa do interesse público. Diante do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.676, de 2022. É isso, o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 3.717, de 2022, 1º turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cambuí o imóvel que especifica. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem eu indago se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra do deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro, o projeto de lei em IPIC fatoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cambuí o imóvel que especifica. Cabe a seu órgão colegiado, exame preliminar da proposição e seus aspectos jurídicos, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 3º, alinhado ao regimento interno. Em 7 de 6 de 2022, essa relatoria solicitou o fosso-projeto, nos termos do artigo 301 do regimento interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Governo para que esta se manifestasse sobre a situação efetiva do imóvel, se haveria algum ópice à transferência do domínio pretendido. De resposta, passamos à análise da matéria. A proposição estabelece que o bem se destina ao funcionamento de uma unidade básica de saúde do município, determina ainda que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados à lavatura da estrutura pública da doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada, para transferência do domínio de patrimônio público, ainda que para outro ente da federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige a avaliação prévia, autorização legislativa e licitação excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 76 da Lei Federal, 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis. O inciso primeiro desse dispositivo exige autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão dispensada a esta, última no caso doação entre os institutos previstos na lei. A Secretaria de Estado de Governo, em resposta a esta relatoria, encaminhou nota técnica 190 de 2022 da Secretaria de Estado de Governo de Alimento e Gestão, por meio da qual esta se manifestou favoravelmente à alienação pretendida, já que o Estado não tem projetos para o aproveitamento do bem. Ressalta-se ainda que a Prefeitura Municipal de Cambuí apresentou o ofício 151 de 22, em que solicita a operação hora discutida, estando, portanto, de acordo com o projeto. Assim, embora não haja óbvio se a tramitação da matéria em análise, apresentamos, no final deste parecer, o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto e a técnica legislativa. Em fato do exposto, concluímos pela justificidade, condicionalidade e legalidade do projeto de lei 3.717, de 2002, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cambuí o imóvel que especifica. Assembleia de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Cambuí o imóvel com área de 404 metros, situado na Praça Coronel Justiniano, 87, centro, naquele município, registrado sob o número 27.259 do livro 3, da Folha 004, do Quartor de Registro de Imóveis da Comarca de Cambuí, para que for o único imóvel que se refere ao capítulo deste artigo, destina-se ao funcionamento de uma unidade básica de saúde municipal. Artigo 2º. O imóvel de que se trata essa lei reverterá ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados à lavratura da Escritura Pública da Doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 4.028, de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias e permissionárias de serviços públicos contínuos notificarem, por meio eletrônico, os consumidores sobre a interrupção ou suspensão total ou parcial desse serviço. De autoria do deputado Raul Belém, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, Excelência. Com a palavra, deputado Charles Santos. De autoria do deputado Raul Belém, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias e permissionárias de serviços públicos contínuos notificarem, por meio eletrônico, os consumidores sobre a interrupção ou suspensão total ou parcial desse serviço. No que diz respeito aos aspectos constitucionais, não há impedimento à tramitação da proposição. O projeto em questão disciplina, tema afeto ao consumo, matéria de competência concorrente entre os Estados, o Distrito Federal e a União, nos termos do artigo 24, inciso V da Constituição da República. A relação existente entre a concessionária ou o permissionário de serviço público e o usuário caracteriza-se como uma relação de consumo, sendo aplicável o CDC, Código de Defesa do Consumidor, naquilo que não conflita com a legislação administrativa específica. Nota-se também que a mencionada Lei Federal, de número 13.460, de 2017, aplicável a todas as esferas federativas, prevê, em seu artigo 6º, inciso VIII, como direito do usuário, a comunicação prévia de suspensão da prestação de serviço. Dessa forma, o projeto contribui, em âmbito estadual, para tornar mais efetivo o cumprimento desse direito, especificando o conteúdo e a forma da notificação do usuário sobre a suspensão parcial ou total do serviço, com o intuito de promover adequações de ordem de técnica legislativa, bem como para limitar o âmbito da proposição aos serviços públicos contínuos de responsabilidade do Estado, como serviço de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de gás, apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido. Em face do exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei 4.028, de 2022, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1 dispõe sobre a obrigatoriedade de os concessionários e permissionários de serviços públicos contínuos de responsabilidade do Estado notificarem o consumidor sobre a suspensão parcial ou total dos serviços. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, em seu artigo 1º, ficam os concessionários e permissionários dos serviços públicos contínuos de responsabilidade do Estado obrigados a notificar previamente o consumidor sobre a suspensão parcial ou total dos serviços. Parágrafo 1º. A notificação deverá ser realizada por qualquer meio que permita comprovar que a notificação foi transmitida ao consumidor, inclusive o eletrônico. Artigo 2º. Em caso de suspensão parcial ou total dos serviços decorrente de caso fortuito ou força maior, o consumidor deverá ser informado no prazo para restabelecimento do serviço. Artigo 2º. A notificação a que se refere ao artigo 1º. Como terá informação sobre? Primeiro, a suspensão parcial ou total dos serviços para fins de manutenção no prazo de 24 horas antecedentes à realização do serviço, bem como o prazo de sua duração. Segundo, o débito e a possibilidade da suspensão do fornecimento do serviço da unidade consumidora no prazo de 30 dias após o vencimento da fatura, em caso de inadimplemento. Artigo 3º. Os prazos para efeitos dessa lei são contados em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo o dia do final. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor 120 dias após a sua publicação e o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 114, de 2023, primeiro turno, assegura ao consumidor o direito de ser informado, em tempo real, pelas operadoras de telefonia móvel, sobre a redução de velocidade de conexão à internet e da outras providências. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Tiago Cota, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Tiago Cota. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 114, de 2023. De autoria do deputado Jean Freire, a proposição em pique assegura ao consumidor o direito de ser informado, em tempo real, pelas operadoras de telefonia móvel sobre a redução de velocidade de conexão à internet e da outras providências. O projeto de lei em estudo assegura ao consumidor o direito de ser informado, em tempo real, pelas operadoras de telefonia móvel sobre a redução de velocidade da conexão à internet móvel para o uso de dados em aparelhos celulares e similares. Os termos do parágrafo único, do seu artigo primeiro, na informação, deverá constar a quantidade de dados contratados e é disponibilizada pela operadora no momento da redução da velocidade, o que poderá ser feito por SMS ou qualquer outro meio de garantia que garanta a sua eficácia. Na hipótese da redução de velocidade da conexão à internet móvel estar em desconformidade com a franquia contratada, a operadora de telefonia móvel deverá fazer a compensação no valor total do consumo, observado o período da decorrência do ano ao consumidor. Os termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Sobre o tema, entende destacar que o Estado do Espírito Santo editou a Lei nº 11.201, que obriga as empresas prestadoras de serviço de internet móvel a apresentar na fatura mensal o gráfico sobre o registro médio de entrega da velocidade de recebimento e envio de dados pela internet. A constitucionalidade da referida lei foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal, o que, por maioria, julgou o improcedente pedido formulado pela ADI nº 6.893 e declarou a constitucionalidade da referida lei. Assim sendo, com o fulcro no entendimento exposto, apresentamos, ao final do parecer, substitutivo, obrigando as empresas, prestadores de serviço de telefonia de internet móvel e banda larga a apresentar gráfico na fatura mensal da cobrança com a demonstração do registro diário da média de velocidade de recebimento e de envio de dados pela internet. Como conclusão, em fato, disposto, concluímos pela Justiça de Cidade, Constitucionalidade e Legalidade do Praje de Lei nº 11.14.2023, a forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. O substitutivo nº 1 obriga as empresas, prestadores de serviço de internet móvel e banda larga a apresentar gráfico na fatura mensal da cobrança com a demonstração do registro diário da média de velocidade de recebimento e de envio de dados pela internet. Assembleia de Minas Gerais decreta, art. 1º, as empresas, prestadores de serviço de internet móvel e banda larga na modalidade pós-pago ficam obrigadas a apresentar gráfico na fatura mensal de cobrança com a demonstração do registro diário da média da velocidade do recebimento e do envio de dados pela internet. Inciso 1º, parágrafo 1º, a velocidade do recebimento e do envio de dados entregues entre 0 e 8 horas da manhã não poderá ser computada para efeito de referida da média diária informada. No segundo, deverão ser apresentados dois gráficos referentes ao recebimento e envio de dados, respectivamente. Parágrafo 2º, a lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 262, de 2023, 1º turno, altera a lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA e da outras providências. De autoria do deputado Gil Pereira, relatoria do deputado Zela Viola, que o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei 573, de 2023, 1º turno, dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas e da outras providências. De autoria do deputado Arlen Santiago, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas e da outras providências. A proposição em epígrafe pretende estabelecer diretrizes para o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas no âmbito do Estado de Minas Gerais, visando ao cumprimento das boas práticas operacionais, a fim de garantir a qualidade e a segurança do serviço prestado e de minimizar o impacto no meio ambiente e na saúde do consumidor e do aplicador de produtos saneantes desinfetantes, conforme o previsto no artigo 1º. Aferimos que a matéria se insere no âmbito da legislação concorrente, uma vez que se relaciona com o meio ambiente e a saúde na forma do disposto nos incisos 6 e 12 do artigo 24 da Constituição da República Federativa do Brasil, respectivamente. Registre-se, por oportuno, que caberá às comissões de mérito analisarem a matéria tecnicamente, especialmente em razão da resolução de número 52, de 22 de outubro de 2009, da Anvisa, que dispõe sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas e das outras providências. Diante do exposto, senhor presidente, caros colegas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 573-2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 631, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre o programa estadual de orientação sobre a síndrome de Dow e da outras providências, de autoria do deputado grego da Fundação, de minha relatoria, da qual eu já passo a leitura do parecer. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto em epígrafo dispõe sobre o programa estadual de orientação sobre a síndrome de Dow, ProDown, que busca orientar ações do poder público e da sociedade civil organizada voltadas para a compreensão, o apoio, a educação, a saúde, a qualidade de vida, o trabalho, a sexualidade e o combate ao preconceito em relação às pessoas com síndrome de Dow e aos seus familiares. O tema em exame diz respeito à proteção e à integração social das pessoas com deficiência, bem como à educação, razão pela qual, nos termos do artigo 24, inciso 9, combinado com o inciso 14 da Constituição da República, o Estado encontra-se legitimado para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal. No entanto, a elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo, por via de regra, prescindem de previsão legal. Uma lei de iniciativa parlamentar é, portanto, instrumento inadequado para instituir programa de governo. Contudo, não obstante a imprecisão técnica e visando a preservar a essência da proposição, apresentamos o substitutivo número 1, com a finalidade de prever diretrizes para a formulação da política estadual, com vistas a orientar ações do poder público e da sociedade civil organizada, voltadas para a educação, a saúde, a qualidade de vida, o trabalho, a sexualidade, o combate ao preconceito em relação às pessoas com síndrome de Down e aos seus familiares. Conforme precedentes desta comissão, viabiliza-se a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre a criação de políticas públicas, desde que, em respeito ao princípio da separação entre os poderes, não haja interferência na estrutura organizacional da administração pública do poder executivo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais. Em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei nº 631, de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Estabelece diretrizes para a formulação da política estadual de orientação sobre a síndrome de Down, ProDown. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, esta lei estabelece as diretrizes para a formulação da política estadual de orientação sobre a síndrome de Down, ProDown, no âmbito do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º, a política estadual de orientação sobre a síndrome de Down no Estado de Minas Gerais tem por objetivo orientar ações governamentais e da sociedade civil organizada voltadas para a compreensão, o apoio, a educação, a saúde, a qualidade de vida, o trabalho, a sexualidade e o combate ao preconceito em relação às pessoas com síndrome de Down e aos seus familiares. Artigo 3º, a política de que trata esta lei será formulada e implementada com observância das seguintes diretrizes. Inciso 1, estimular e sensibilizar todos os setores da sociedade a realizarem atividades de proteção e apoio às pessoas com síndrome de Down e aos seus familiares. Inciso 2, informar a sociedade sobre as principais questões relativas à convivência e ao trato com as pessoas com síndrome de Down. Inciso 3º, instituir em parceria com a sociedade ações voltadas para a compreensão, o apoio, a educação, a saúde, a qualidade de vida, o trabalho, a sexualidade e o combate ao preconceito em relação às pessoas com síndrome de Down e seus familiares. Inciso 4º, implantar atividades de comunicação com os diversos setores do poder público e com organizações da sociedade civil para informar a sociedade sobre a síndrome de Down, tendo em vista a educação, a saúde, o trabalho e a prática de modalidades esportivas e artísticas para as pessoas com essa síndrome. Inciso 5, realizar e incentivar ações em estabelecimentos da rede pública e privada de ensino no âmbito do Estado de Minas Gerais para conscientização sobre a síndrome de Down e o combate ao preconceito. Inciso 6, promover e incentivar a divulgação de legislação concernente aos direitos garantidos às pessoas com síndrome de Down, no que se refere às políticas públicas, aos benefícios e às isenções relacionadas à saúde, à educação, ao trabalho, à inclusão e à acessibilidade. Inciso 7, incrementar a interação entre profissionais da saúde e da educação e as pessoas com síndrome de Down, promovendo a melhoria da qualidade de vida dessas últimas, o aprimoramento dos profissionais envolvidos e o preparo de familiares quanto à aplicação de conceitos técnicos na convivência com a síndrome de Down. Inciso 8, promover o apoio aos pais de crianças com síndrome de Down, especialmente com as seguintes medidas. A linha A, acolhimento no pós-parto. A linha B, esclarecimentos e orientações necessárias sobre a condição da criança e suas especificidades. A linha C, possibilidade de permanência da mãe junto à criança em UTIs por tempo maior em horários diferenciados. Artigo 4º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, está em discussão. Eu quero aproveitar esse momento e primeiro parabenizar a autoria do deputado grego da Fundação de um projeto tão importante como esse. E, mais uma vez, aqui nesta comissão, durante este ano, a gente tem percebido, e eu não vou deixar de registrar sempre, que projetos dessa natureza, que têm dado atenção especial às pessoas com deficiência, a questões relativas à acessibilidade, à reafirmação e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, aqui no caso específico, tratando em relação à síndrome de Dow, matéria de muita importância, sensibilidade, o Parlamento não tem passado despercebido. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem dado atenção mais do que especial, uma atenção contínua em relação a matérias dessa natureza. Eu tenho alegria, a honra de poder aqui ser o relator e contribuir, aperfeiçoando o que foi apresentado, apresentando um substitutivo para que a matéria estivesse adequada à possibilidade de tramitação dentro da juridicidade e constitucionalidade. Então, parabéns ao relator e peço aos novos colegas desta comissão a aprovação deste parecer. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 640, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, relatoria do deputado Zela Viola. Aqui, o indago está em condição de demissão do parecer. Sr. Presidente, eu apresento o requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao autor, a Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 645, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cedro do Abaiaté e ao imóvel que especifica. De autoria do deputado Fábio Avelar, relatoria do deputado Zela Viola. Aqui, o indago está em condição de demissão do parecer. Sr. Presidente, também apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 661, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sacramento a área correspondente. De autoria do deputado Bosco, relatoria do deputado Zela Viola. Aqui, o indago está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, também apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 662, de 2023, primeiro turno, autoriza os municípios a realizarem pagamento com recurso próprio quando houver atraso no repasse por parte do Governo Estadual. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição em epígrafe autoriza os municípios a realizarem pagamento com recurso próprio quando houver atraso no repasse por parte do Governo Estadual. A proposição em discussão pretende autorizar os municípios a realizarem com recurso próprio, como já dito, o pagamento quando houver atraso no repasse por parte do Governo Estadual. Entendemos que a matéria tratada na proposição hora discutida não se inclui entre aquelas cuja iniciativa legislativa é atribuída privativamente ao governador, na forma do inciso 3º do artigo 66 da Constituição Estadual, de tal modo que a iniciativa parlamentar é assegurada. Do mesmo modo, afere-se a competência estadual para suplementar normas gerais da União sobre a matéria, licitação e contrato administrativo na administração pública direta e indireta, na forma do disposto, na linha B do inciso 14 do artigo 10 da Constituição Mineira. Aferimos que o tema está disciplinado no Decreto 46.319, de 26 de setembro de 2013, que dispõe sobre as normas relativas à transferência de recursos financeiros da administração pública do Poder Executivo Estadual, mediante convênio de saída e da outras providências. eis que dispõe o caput do artigo 50, referido, em situações excepcionais, após a primeira liberação de recursos estaduais e, quando verificado atrás no repasso de recursos ocasionados pelo concedente, o ordenador de despesa poderá autorizar a realização de pagamentos de despesas do convênio de saída às próprias custas do convenente em valor que superem a contrapartida pactuada e os rendimentos. Considerando as atribuições regimentais desta comissão, caberá às comissões de mérito, especialmente a de fiscalização financeira e orçamentária, a análise dos aspectos que a elas competem. Por fim, apresentamos, senhores, o substitutivo número 1, com o propósito de retirar do projeto o dispositivo, especialmente o artigo 4º, que contém matéria de reserva de administração, ao instituir comando ao Poder Executivo, de modo a evitar a afronta ao princípio da separação entre os poderes. Diante do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 662-2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 autoriza os municípios a realizar, com recursos próprios, o pagamento de despesas contempladas em plano de trabalho de convênio firmado com o Estado, quando houver atraso no repasse por parte do governo estadual. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o órgão ou a entidade da administração pública municipal responsável pela execução de convênio firmado com o Estado, poderá realizar, com recursos próprios, despesas contempladas no plano de trabalho do convênio, na hipótese de atraso na liberação de recursos por parte do governo estadual. Artigo 2º, caso efetue o pagamento de despesas do convênio com recursos próprios, em virtude de atraso na liberação de recursos pelo governo estadual, fica o município autorizado a reaver tais recursos por meio de transferência da conta específica do convênio para a conta do município em que se debitou o seu recurso próprio, desde que, 1, esteja devidamente comprovado que o atraso no repasse dos recursos é de responsabilidade do governo do Estado, 2, as despesas realizadas pelo município estejam contempladas no plano de trabalho do convênio, 3, o valor reavido seja exatamente igual ao valor das despesas realizadas pelo município, devendo tal valor não se confundir com o montante correspondente à contrapartida pactuada. 4, as operações correspondentes às transferências financeiras entre contas bancárias do município e do convênio sejam registradas no sistema de gestão de convênios e contratos de repasse, se conve, e no sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle, SIAF. Artigo 3º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. É o parecer. O parecer está em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Quero agradecer ao deputado Charles pela relatoria do nosso projeto de lei 662, onde autoriza os prefeitos a realizarem transferências bancárias em contas únicas dos convênios que são firmados com o Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que existem várias obras paradas no nosso Estado por falta de repasse e que os prefeitos não colocam recurso próprio dentro desses convênios porque eles não são ressarcidos no futuro. Então, esse projeto de lei vem para abrir essa possibilidade de que o prefeito dê continuidade na obra e que, quando receber do Estado, ele possa transferir para as suas contas de recurso próprio, trazendo mais serenidade nas obras e, principalmente, segurança em alguns momentos. O Estado tem feito alguns repasses de convênios, inicial de 30% do convênio, para depois receber o restante. E, às vezes, esse 30% não é suficiente para dar segurança à obra. Por exemplo, as UBSs. Em alguns casos, conseguem construir a UBSs, mas não conseguem colocar o telhado. E aí fica um tempo na chuva e trazendo prejuízo a essas obras. Então, a gente vem para trazer segurança para os prefeitos e ter a serenidade para que as políticas públicas cheguem para os munícipes da forma correta e mais rápida. Então, obrigado pela aprovação desse projeto tão importante e peço o voto dos deputados da comissão. Não havendo mais discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 790, de 2023, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Vespasiano o imóvel que especifica, de autoria da deputada Nayara Rocha, a relatoria do deputado Zela Viola, que o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à autora, a Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Vespasiano. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 929, de 2023, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Sarzedo o trecho compreendido entre o quilômetro 25,5 e o quilômetro 33,4 da rodovia MG 040 e da outras providências. De autoria da deputada Eone Pinheiro, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Projeto de Lei nº 929, de 2023, da deputada Eone Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sarzedo o trecho de 7,9 quilômetros da rodovia MG 040, situado entre o quilômetro 25,5 e o quilômetro 33,4. Em seu artigo 2º, destino o trecho à administração municipal com finalidade rodoviária. Por fim, no artigo 3º, a proposição estabelece que o trecho objetivo da doação reverterá ao patrimônio do Estado se no prazo de cinco anos contados da escritura não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Não há óbice, portanto, à tramitação da matéria, porém, apresentamos o substitutivo nº 1 ao final deste parecer, a fim de ajustar a proposição à técnica legislativa e à espécie de transferência de domínio adequada. Pelo aduzido, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de nº 929, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1 dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sarzedo a área correspondente. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, em seu artigo 1º, fica desafetado o trecho da rodovia MG 040, compreendido entre o quilômetro 25,5 e o quilômetro 33,4, com a extensão de 7,9 quilômetros. Artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Sarzedo a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo 1º. Artigo 2º, parágrafo único. A área que se refere ao CAPT integrará o perímetro urbano do município e destina-se à instalação de via urbana. Artigo 3º, a área objeto da doação de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se, fim do prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º. E, em seu artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1000, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piaçu o imóvel que especifica, de autoria do deputado Leonidio Bolsas, relatoria do deputado Zela Viola. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento o requerimento para que a proposição seja abaixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Piaçu. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 1.124, de 2023, primeiro turno, altera o parágrafo segundo do artigo segundo da lei nº 19.971, de 27 de dezembro de 2011, que altera as leis nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, e 6.763, de 26 de dezembro de 1975, autoriza o não ajuizamento de execução fiscal, institui formas alternativas de cobrança e da outras providências. De autoria do deputado Ricardo Campos, relatoria do deputado Tiago Cota, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Requerimento do deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de lei nº 1.124, de 23, de autoria do deputado Ricardo Campos, que altera o parágrafo segundo do artigo segundo da lei nº 19.971, de 27 de dezembro de 2011, que altera as leis nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, e 6.763, de 26 de dezembro de 1975, autoriza o não ajuizamento da execução fiscal, institui formas alternativas de cobrança e da outras providências. Requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Redimento Intento, seja a proposição baixada em diligência à Advocação Geral do Estado, para que informe sobre a viabilidade da proposição, em especial à luz da legislação em vigor, como, por exemplo, a Lei nº 14.699, de 2003. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei nº 1.129, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Coronel Xavier Chaves a área correspondente. De autoria do deputado Duarte Bechir, relatoria do deputado Zé Laviola, que o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria do Estado e do Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei nº 1.150, de 2023, primeiro turno, institui a obrigatoriedade e a fixação de placas informando a respeito dos direitos das pessoas com deficiência nos ambientes escolares. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Estou em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. A proposição em análise pretende, em síntese, determinar a fixação de placas nas escolas estaduais contendo informações a respeito dos direitos das pessoas com deficiência. Deve-se reconhecer que o tema diz respeito à proteção e à integração social das pessoas com deficiência e à educação, razão pela qual, nos termos do artigo 24, inciso 9, combinado com o inciso 14 da Constituição da República, o Estado encontra-se legitimado para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal. A proposição encontra-se em consonância com a lei de número 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e visa dar publicidade aos direitos das pessoas com deficiência relativos à sua integração social e acadêmica. À primeira vista, pode parecer antijurídica a elaboração de lei estadual, cuja finalidade é divulgar, por parte dos destinatários do comando, os direitos da pessoa com deficiência. Entretanto, a nosso ver, não se trata, pura e simplesmente, de reprodução da legislação atinente à matéria, e sim de disposição que assegura o direito à informação. É ser disso que a publicidade do ato legislativo, por si só, não é suficiente para o conhecimento geral da lei. Nem todos os cidadãos têm acesso à imprensa oficial ou à internet, o que é uma realidade incontestável no Brasil, fato que implica desconhecimento dos direitos e das obrigações legais. Com o intuito de contribuir com a maior publicidade dos direitos do aluno com deficiência e atento à consolidação da legislação, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número um, para alterar a lei 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Entendemos? Seria importante também incluir no comando legal as instituições de ensino superior do Estado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.150, de 2023, na forma do substitutivo número um a seguir apresentado. Substitutivo número um, altera o artigo 2º da lei 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam acrescentados ao artigo 2º da lei 13.799, de 21 de dezembro de 2000, os seguintes, inciso 9 e parágrafo 2º, passando o seu parágrafo único a vigorar como artigo 1º, como parágrafo 1º. Artigo 2º, inciso 9. A divulgação dos direitos da pessoa com deficiência nos espaços de uso público. E parágrafo 2º. As escolas estaduais e as instituições de ensino superior do Estado, públicas e privadas, divulgarão, em local visível, os direitos do aluno com deficiência previstos na legislação federal e estadual, com o objetivo de promover a inclusão social, acadêmica e a cidadania nos termos de regulamento. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1.168, de 2023, 1º turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mutum o imóvel que especifica. De autoria do deputado Enes Cândido, relatoria do deputado Tiago Cota. Aqui eu indago que está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição de Justiça, o deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de lei nº 1.168, de 2023, a doutoria do deputado Enes Cândido, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mutum o imóvel que especifica, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 1301 do regimento interno, seja a proposição baixada da inteligência, a secretaria de Estado e do governo, para que informe a essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel, se há algo óbvio, se há a transferência do domínio pleiteada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 1.171, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mutum o imóvel que especifica, de autoria do deputado Enes Cândido, relatoria do deputado Zé Laviola. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada da inteligência da secretaria de Estado e do governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 1.193, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovi que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Brasópolis a área correspondente, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Com condições, presidente. Com a palavra, o deputado Tiago Cota. Requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição de Justiça, o deputado subscreve, na condição de relator do projeto de lei nº 1.193, de 2023, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica o Poder Executivo a doar ao município de Brasópolis a área correspondente, requer a vossa excelência o texto do artigo 301 do regimento de intento seja por posição baixada em diligência à Secretaria de Estado e do governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria e à Prefeitura Municipal de Brasilópolis para que se declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. Esse é o requerimento, presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei nº 1.200, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre as diretrizes para o incentivo ao acesso ao empreendedorismo voltados à tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida do âmbito do Estado, na forma que especifica. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Presidente, como nós temos algumas emendas sugeridas para o deputado Antônio Casarantes, eu gostaria de fazer o pedido de prazo para esse projeto de lei, para que a gente possa elaborá-las e anexá-las ao projeto. É regimental, está concedido o prazo ao relator. Projeto de lei nº 1.209, de 2023, primeiro turno, altera a lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a política estadual de apoio ao cooperativismo e dá outras providências. A presidência suspende a nossa sessão por um minuto. 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a política estadual de apoio ao cooperativismo e dá outras providências. de autoria da deputada Leninha e do deputado Marquinho Lemos, relatoria do deputado Lucas Lasmar, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 12.09, de 2023. O projeto de lei em análise pretende, em síntese, alterar a lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a política estadual de apoio ao cooperativismo. Segundo a justificativa de seus autores, o projeto tem como escopo fomentar e estimular a criação de cooperativas de agricultura familiar, de modo que elas possam participar de programas de compra institucionais de alimentos de agricultura familiar. Informo que, no Estado de Minas Gerais, a organização de cooperativas de agricultura familiar ainda é frágil e as ações comerciais foram assimiladas assimiladas informalmente pelas associações. Examinando a proposição sobre o aspecto da condicionalidade formal, verifica-se que a matéria se insere no âmbito de competência legislativa do Estado, de modo a concorrente com a União e o Distrito Federal, nos termos do artigo 24 da Constituição da República. Cabe destacar também que, nos termos do artigo 23, inciso 8º e 12º, constitui competência comum da União, Estados e Municípios e Distrito Federal fomentar a produção da agricultura e organizar o abastecimento alimentar, bem como combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Por sua vez, em relação à iniciativa parlamentar sobre análise, essa se repalda no capítulo do artigo 65 da Constituição do Estado, não havendo, portanto, nenhum óbvio jurídico à apresentação da matéria. Objeto de lei e análise, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre competência de órgãos da administração pública direta e indireta, permanecendo o cargo do Executivo, definir a melhor forma de implantá-las. Dessa forma, vislumbramos a possibilidade que a proposição tramite nessa Casa, mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei, eventualmente dela originada, exibirá o concurso da vontade do Executivo, que detém competência privativa para as providências indispensáveis ao sucesso dessa medida. Diante do exposto, julgamos oportuna a apresentação, afinal, desse parecer, do Substitutivo nº 1, a qual, além de promover alguns separos para aprimoramento do texto, suprime o artigo 4, por se tratar de matéria que já se encontra regulamentada em normas expedidas pelo Banco Central. Por fim, alertamos que a análise no aspecto meritórios do projeto, assim como suas aplicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Conclusão. Por todo o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 12.090 de 2023, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Altera a Lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a política estadual de apoio aos cooperativismos e das outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituída no Estado a política estadual de apoio ao cooperativismo, que considera em um conjunto de princípios, diretrizes, regras e ações ao cargo de diversos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, com os seguintes objetivos. Primeiro, incentivar a atividade de cooperativistas e contribuir com o desenvolvimento do Estado. Segundo, comentar o apoio à Constituição, à consolidação e à expansão de cooperativos do Estado. Terceiro, estimular a captação e a disponibilização de recursos financeiros destinados a apoiar as ações de políticas que trata dessa lei. Quarto, apoiar técnicas e operacionalmente o cooperativismo do Estado, promovendo as parcerias necessárias no seu desenvolvimento. Artigo 2º. Fica crescido a Lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004, os seguintes artigos 1º A. Artigo 1º A. São diretrizes da política estadual de apoio ao cooperativismo. Primeiro, prevalência das ações de natureza emancipatórias. Segundo, perenalização das ações de fomento ao cooperativismo. Terceiro, progressiva regulação da sociedade cooperativista. Quarto, articulação entre as diferentes órgãos e entidades da administração pública direta e indireta para a concepção dos objetivos da política que se trata dessa lei. Artigo 3º. O artigo 2º dessa Lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Para efetivar a política estadual de apoio ao cooperativismo, compete ao poder público, por meio de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Primeiro, prestar assistência educativa e técnica às cooperativas sediadas no Estado. Segundo, estabelecer incentivos fiscais e financeiros para o desenvolvimento do cooperativismo, incluindo medidas de abertura de linha de crédito específica e concessão de tratamento fiscal diferenciado, na forma dessa lei. Terceiro, promover o estreitamento das relações das cooperativas entre si, com seus parceiros e com o poder público estadual. Quarto, promover a formação e a capacitação técnica e profissional e cooperativismo, bem como a ingestão e operação de tecnologias aplicadas a processos econômicos e cooperativismos. Quinto, estimular a inclusão de estudos sobre cooperativismo nos ensinos fundamentais, médio e superior, bem como na educação profissional e tecnológica. Sexto, promover apoio técnico e multidisciplinar à incubação e gestão de cooperativas. Sétimo, autorizar, permitir, ceder e conceder o uso de bens públicos a cooperativas na forma da lei. Parágrafo único. As ações previstas nesse artigo poderão ser executadas mediante contrato ou parceria, conforme no caso, na forma da legislação em vigor. Artigo 4. Fica crescida a Lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004, os seguintes artigos, 19º A e 19º C. Artigo 19º A. O poder público poderá conceder tratamento diferenciado para cooperativas de agricultura familiar e para aquelas que atuem com os segmentos mais frágeis da economia, priorizando-nos nos acessos de recursos públicos do crédito e simplificando as exigências fiscais para o exercício de suas atividades. Parágrafo único. Os critérios para classificação e enquadramento das cooperativas de que tratando o CAPT serão estabelecidos em regulamento, podendo esses critérios ser diferenciados a depender do ramo de atividade. Artigo 19º B. As cooperativas legalmente construídas no Estado poderão participar dos processos estatórios promovidos pelo Estado, sendo que as exigências relativas ao capital social mínimo passam a ter referências ao patrimônio líquido da cooperativa, vedada, em qualquer caso, a sua contratação para a execução de atividades que demandam prestação de trabalho subordinado. Artigo 19º C. O Estado reconhecerá, incentivará e viabilizará a participação de cooperativas na celebração de contratos e parcerias com órgãos e entidades de administração pública direta e indireta, conforme a legislação vigente, específica na Lei Federal nº 3.019, de 31 de julho de 2014. Artigo 5º. Fica revogado o parágrafo 1º do artigo 4º do inciso 11º do artigo 6º e ao artigo 17º da Lei nº 15.075, de 15 de abril de 2004. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1224, de 2023, primeiro turno, declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da educação de Minas Gerais, a Escola Estadual Mário Campos e Silva, localizada no município de Oliveira. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, faço a redesignação de relator para o deputado Charles Santos. Indago ao mesmo se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição em exame declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da educação de Minas Gerais, a Escola Estadual Mário Campos e Silva, localizada no município de Oliveira. não há dúvidas de que o Estado possui competência para praticar atos necessários à proteção de obras e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, tratando-se de competência comum, prevista no artigo 23, inciso 3, da Constituição da República. Além disso, o artigo 216 do texto da Carta Magna também prevê que cabe ao poder público, com a colaboração da comunidade, promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. No âmbito do Estado de Minas Gerais, encontra-se em vigor a lei de número 24.219, de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado, por meio de lei específica, para valorização dos bens, manifestações ou expressões culturais, que contenham referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Diante do exposto, não vislumbramos óbvices jurídico-condicionais para o prosseguimento desta tramitação. Por fim, entendemos que a proposição merece alguns ajustes para seu aprimoramento quanto à técnica de redação parlamentar e à observação das regras contidas na Lei nº 24.219, de 2022, razão pela qual apresentamos o substitutivo nº 1, a seguir redigido. Em face do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1224, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais a Escola Estadual Mário Campos e Silva, no município de Oliveira. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, à Escola Estadual Mário Campos e Silva, no município de Oliveira. Artigo 2º, o reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, pressões, manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Para a discussão, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Quero agradecer novamente ao deputado Charles Santos, o seu relator, que foi apresentado aqui, do projeto de lei de nossa autoria, o 12.24, que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial e educacional de Minas Gerais, a Escola Mário Campos e Silva. É uma escola que nós lutamos para o não fechamento, principalmente por se tratar de um prédio centenário, que tem uma grande história, e principalmente pela prestação de serviços, de forma relevante, por todos os professores que trabalham nessa escola estadual, a todos os alunos que estão localizados no bairro do Alto São Sebastião, que sempre é um dos maiores bairros da cidade, um dos que eu mais gosto na cidade de Oliveira. E a gente sabe a importância da continuidade dessa escola. O governo já sinalizou que não vai fechar, e nós vamos continuar lutando para que envie os recursos para a reforma, e a gente possa realmente reconhecer essa escola, como também de ensino médio, e, claro, deixar uma lei declarando como de grande relevância essa querida escola para o nosso estado de Minas Gerais. Obrigado. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1282, de 2023, primeiro turno, autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, a doar ao Estado o imóvel que especifica. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Esse projeto está retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 1294, de 2023, primeiro turno, cria o Parque Estadual da Pedra do Cálice, de autoria do deputado Gil Pereira, de minha relatoria. Eu estou apresentando requerimento para que seja baixado em diligência à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, SEMAD, e ao Instituto Estadual de Floresta, IEF. E eu vou acrescentar aqui também à Secretaria de Agricultura do Estado para que se manifestem sobre a viabilidade de implementação do conteúdo da proposição. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 1298, de 2023, primeiro turno, declara como patrimônio ambiental, histórico, cultural, paisagístico, hídrico e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, o caminho das águas na comunidade Barnabé, em Congonhas, de autoria do deputado Laleco Pimentel, relatoria do deputado Lucas Lasmar, que ainda está em condição de demissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 1298, de 2023, de autoria do deputado Laleco Pimentel, a proposição empígrafe declara como patrimônio ambiental, histórico, cultural, paisagístico, hídrico e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, o caminho das águas na comunidade Barnabé, em Congonhas. Publicado no Diário do Legislativo, de 14 de setembro de 2023, o projeto foi distribuído para as Comissões de Constituição de Justiça e de Cultura. De acordo com a justificativa, a apresentação pelo autor, esse verdadeiro tesouro, por muitas e muitos desconhecidos, deve ser declarado como patrimônio ambiental, histórico, cultural, paisagístico, hídrico e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, por ser condição indispensável na garantia da vida. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui como patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Os mesmos artigos 216 da Constituição da República estabelecem, em seu parágrafo primeiro, que o poder público, com a colaboração de comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventário, registro, vigilância, tombamento e desapropriação e outras formas de acutelamento e preservação. Para evitar situações de insegurança jurídica aos direitos particulares e aos interesses da administração pública, situações essas que decorrem da utilização inapropriada de termologias que é a própria aos citados procedimentos administrativos de proteção de patrimônio cultural. Essa comissão passou a entender que é mais adequado à técnica legislativa reconhecer de relevante do bem cultural do âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, a legislação federal dá sentido específico à termologia, declaração de patrimônio cultural, relacionando ao conceito de um ato administrativo que descreve, regiça e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. Diante disso, notamos que o projeto, em apreço, em seus termos originais, não se molda ao consenso formado nessa comissão e em outros órgãos deste parlamento, sobre os limites jurídicos da atuação no poder legislativo para a proteção de patrimônio cultural. O mais adequado é a observância do disposto à Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que dispõe sobre o título de relevante interesse cultural do Estado. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1298, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece de relevante interesse cultural do Estado o caminho das águas da comunidade Barnabé, no município de Congonhas. Assembleia de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o caminho das águas na comunidade Barnabé, no município de Congonhas. Artigo 2º. O reconhecimento que trata nessa lei, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Artigo 3º. Essa lei é entrevigado na data de sua publicação. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1.300, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado o evento Cheiro de Relva, no município de Viçosa, de autoria do deputado Roberto Andrade, relatoria do deputado Tiago Cota, que ainda está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente... Uma palavra ao deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei nº 1.300, de 2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado e como patrimônio imaterial do Estado o evento Cheiro de Relva do município de Viçosa. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado e como patrimônio imaterial do Estado o evento Cheiro de Relva do município de Viçosa. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para o legislato sobre a matéria do artigo 24, inciso 7º, da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, cabe lembrar que, em Minas Gerais, vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 1922, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, de acordo com o artigo 1º da citada norma e o artigo 3º, alínea B, da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões de cultura mineira. Com a aprovação da citada Lei nº 24.219, de 2022, as proposições que promovem reconhecimento como patrimônio histórico, artístico ou cultural do Estado precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1, ao final deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 11.300, de 2023, a forma substitutiva nº 1, a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais o evento cheio de relva do município de Viçosa. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o evento dominado cheio de relva no município de Viçosa. Artigo 2º reconhecimento de que se trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1.306, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mendes, Pimentel, imóvel que especifica, de autoria do deputado Zé Laviola, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Tiago Cota. Baixamos o requerimento. O deputado que subscreve, na condição de relator, do Projeto de Lei nº 1.306, de 2023, e autoriza o deputado Zé Laviola, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mendes, Pimentel, imóvel que especifica, requer a vossa excelência, o termo artigo 301 do regimento intento, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há alguma óbvia à transferência do domínio pleiteada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1.316, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Lajinha, de autoria do deputado João Magalhães, relatoria do deputado Tiago Cota, que ainda está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Requerimento, deputado que subscreve, na condição de relator do Projeto de Lei nº 1.316, de 2023, de autoria do deputado João Magalhães, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Lajinha, requer a vossa exulta do artigo 301, o rendimento interno, seja a proposição baixada, em licença, a Secretaria de Estado de Governo para que informe a esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Nós vamos agora chamar os projetos de relatoria do deputado Bruno Engler, que, em função de requerimento apresentado no início da nossa sessão, foram transferidos para os últimos pontos da nossa pauta. Projeto de Lei nº 1.275, de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a proibição da exposição de crianças a danças que aludam à sexualização precoce nas escolas da rede estadual de ensino e da outras providências. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Bruno Engler, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto em análise dispõe sobre a proibição da exposição de crianças a danças que aludam à sexualização precoce nas escolas da rede estadual de ensino e da outras providências. O projeto de lei em análise visa proibir práticas de erotização infantil no âmbito das escolas do Estado de Minas Gerais, vedando especialmente a realização de danças em eventos escolares, cujas coreografias sejam obscenas pornográficas ou expõem crianças à erotização precoce. Esse é um tema afeto à proteção da infância e da juventude, que, de acordo com o artigo 24, inciso 12º da Constituição da República, é matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Ademais, o objetivo do projeto de lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa, indicados no artigo 66 da Constituição do Estado. Logo, não vislumbramos óbvices jurídicos-concessionais à deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. É indubitável, portanto, o mérito dessa proposição e a importância de darmos encaminhamentos para sua tramitação nessa Casa. Entretanto, alguns de seus dispositivos têm natureza administrativa e outros tratam de matérias que devem ser definidas em regulamento infralegal. Torna-se imprescindível, então, realizar adequações em seu texto original e, por isso, apresentamos ao final deste parecer substitutivo número 1. Por fim, por determinação da decisão normativa da presidência número 12, de 2003, essa comissão deve se pronunciar também a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sob comento. Todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a elas, tendo em vista a semelhança que guardam com a proposição em análise. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.275, de 2019, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a prevenção e o combate à erotização infantil nas escolas. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º. Nas ações de prevenção e combate à erotização infantil nas escolas do Estado de Minas Gerais, serão observados o adequado desenvolvimento e aprendizado social das crianças, a capacitação dos docentes e demais membros da equipe pedagógica para discussão, orientação e solução do problema da erotização infantil, a orientação dos envolvidos em situação de erotização precoce, o envolvimento da família no processo de construção da cultura, da prevenção e do combate à erotização infantil. Artigo 2º. Ficam proibidos no âmbito das escolas do Estado de Minas Gerais a realização de danças em eventos escolares cujas coreografias sejam obscenas ou pornográficas, expondo crianças de até 12 anos à erotização precoce, a promoção, o ensino e a permissão da prática de dança sujeita a crianças de até 12 anos à exposição sexual. Parágrafo único. As proibições a que se referem ao CAPT aplicam-se às atividades desenvolvidas pelas escolas, independente de serem realizadas dentro ou fora do espaço escolar, incluindo aquelas patrocinadas ou promovidas pelo estabelecimento de ensino em locais públicos ou privados ou divulgadas em redes sociais e mídias digitais. Artigo 3º. Qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive pais ou responsáveis, poderão comunicar à autoridade pública competente violação ou disposto nessa lei. Artigo 4º. O parecer está em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. A declaração de voto, Sr. Presidente. A declaração de voto, deputado Charles Santos. Presidente, eu quero agradecer ao colegiado, em especial ao deputado Bruno Engler, pelo substitutivo apresentado, a este projeto que diz respeito a todas as famílias, a todos nós. A erotização precoce, além dela promover uma vulnerabilidade à criança, ela também retira da criança um momento tão importante para a construção do seu caráter. A criança está naquele momento de aprendizado e esse tipo de ação dentro das escolas e em eventos, na verdade, que vem se tornando atualmente uma constante, esse tipo de ação, esse tipo de atitude que nós temos visto, inclusive pelo próprio poder público, em alguns eventos governamentais, nós temos visto esse tipo de ação cada vez mais constante. Isso é um absurdo. Então, não se pode tirar da criança este momento da sua vida, de construção do seu caráter, levando erotização precocemente a esses indivíduos. Portanto, fica aqui o meu agradecimento ao deputado Bruno e a todos os membros desta comissão, na esperança de que nós tenhamos dias melhores e dias de cumprimento do ECA, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece regras que nós não temos visto, infelizmente, sendo cumpridas em nosso Estado. Portanto, agradeço mais uma vez e torcendo para que o projeto logo, logo torne-se lei em nosso Estado. Muito obrigado. Declaração de voto, senhor presidente. Para declaração de voto, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, de maneira muito breve, quero parabenizar o deputado Charles Santos pela apresentação desse importante projeto, lembrando que, depois de amanhã, quinta-feira, o Dia das Crianças, acho oportuno a gente estar tratando desse tema agora, num projeto que é importante para garantir a defesa da inocência das crianças. Infelizmente, esse é um projeto que não deveria nem ser necessário, que deveria ser senso comum, mas, infelizmente, a gente vê que, às vezes, no âmbito escolar, tem conteúdos completamente inadequados para crianças pequenas. Você vê turmas de crianças de menos de 12 anos, menos de 10 anos, onde eventos escolares tocam-se funks com músicas e letras que não têm a menor condição de estar sendo tocada no ambiente infantil. E acaba que o poder público precisa agir para coibir esse tipo de ação. Espero que, o mais breve possível, esse projeto possa avançar nas comissões de mérito e a gente possa estar votando ele em plenário, porque, de fato, se trata de um projeto muito importante. Projeto de Lei 4.089, de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, relatoria do deputado Bruno Engler. Aqui, o Indarco está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, estou baixando em dirigência, secretaria do Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 10.082, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Chalé o imóvel que especifica. De autoria, o deputado Coronel Sandro, relatoria do deputado Bruno Engler. Aqui, o Indarco está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, novamente, requerimento de diligência, dessa vez ao autor e à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1.266, de 2023, primeiro turno, assegura a pessoa com deficiência, em condição de hipossuficiência, o direito à gratuidade, no pedido de emissão da carteira de identidade diferenciada, como instrumento de promoção, inclusão e autonomia. De autoria, o deputado Eduardo Azevedo, relatoria do deputado Bruno Engler. Aqui, o Indarco está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, mais novo filiado do PL, o projeto de lei epígrafe, assegura à pessoa com deficiência, em condição de hipossuficiência, o direito à gratuidade, no pedido de emissão da carteira de identidade, diferenciada como instrumento de promoção, inclusão e autonomia. Entendemos que a proposta tem raízes em princípios que buscam promover a dignidade da pessoa humana e a integração social da pessoa com deficiência, estando em estrita consonância com os ditames da Constituição da República, como veremos a seguir. O artigo 24, inciso 14 da Carta Magna, estabelece que cabe ao Estado legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, cumprindo-lhe ainda a tarefa de concretizar, mediante políticas públicas, a proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência nos termos do seu artigo 23, inciso 2. Na esfera estadual, a Constituição dispõe, no artigo 224, sobre o dever do Estado de assegurar as condições de integração social à pessoa com deficiência. Como se vê, a proposição em estudo insere-se nesse contexto de proteção da pessoa com deficiência, buscando conferir densidade normativa às disposições previstas nos textos constitucionais. Assim sendo, com o fito de incorporar a ideia do projeto à legislação vigente, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1, alterando a Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política atual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esclarecemos, na oportunidade, que, em obediência ao regimento interno, essa comissão, na esfera de sua competência, aprecia a proposição exclusivamente sobre o aspecto jurídico-constitucional, cabendo a avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria à comissão de mérito. Em face do exposto, conclui-se a juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1266, de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, altera a Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Art. 1º. Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, o seguinte, inciso 9º. Inciso 9º. O incentivo à criação de programas de divulgação e emissão gratuita de carteira de identificação de pessoas com deficiência em condição de hipossuficiência. Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1305, de 2023, 1º turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel que especifica. De autoria do deputado Zé Laviola, a relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição de emissão do parecer. Sr. Presidente, estou apresentando um requerimento para que seja baixada a inteligência ao autor e à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1312, de 2023, 1º turno. Dispõe sobre a desafetação de trechos das rodovias LMG 748, MG 223 e MG 414, especificados, e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Araguari as áreas correspondentes. De autoria do deputado Raul Belém e relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, apresento o requerimento para que seja baixada a inteligência à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Araguari. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1328, de 2023, 1º turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovias que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piranguçu. De autoria do deputado Duarte Peixir, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, novamente apresentando o requerimento para que seja baixada a inteligência à Secretaria de Estado de Governo e, dessa vez, a Prefeitura Municipal de Piranguçu. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1346, de 2023, 1º turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da padroeira do Santuário Aquidiocesano de Santa Luzia, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento festa da padroeira do Santuário Aquidiocesano de Santa Luzia. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico e cultural artístico, turístico e paisagístico. Com efeito, foi editada, em 2022, a Lei nº 24.219, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da norma e o artigo 3º B da Lei nº 11.726, de 1994, Relevante Interesse Cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Assim, o reconhecimento em questão deve tramitar sobre a forma de projeto de lei, que pode ser tanto de iniciativa parlamentar como do governador do Estado. Por sua vez, Lei de Reconhecimento Relevante Interesse Cultural contém título de natureza honorífica, cuja finalidade é valorizar, promover e difundir a cultura mineira, e as manifestações, expressões e bens que reforcem nossas identidades, memória coletiva e sentimento de pertencimento de grupos formadores da nossa sociedade. Por fim, esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sob o método da proposta, cabendo à Comissão de Cultura seguir e realizar essa análise com base nos elementos fáticos que se dispõem. Em face do exposto, conclui sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1346, de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Lembrando a todos os membros da comissão que nós vamos fazer a chamada em bloco, por relatores, tendo em vista que há um requerimento que chegou à mesa, assinado pelo deputado Lucas Lasmar, solicitando que sejam retirados de pautas os projetos de lei 1219, de 2022, 1251, 2023, 1287, 2023, 1288, 2023, 1318, 2023, sejam retirados de pauta da segunda fase da ordem do dia. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Tendo em vista motivo justificado, deputado Bruno Engler, a necessidade de sua retirada, vou fazer a chamada, primeiramente, dos projetos de sua relatoria. Vou chamar a todos e passar a palavra ao deputado Bruno Engler. Projeto de Lei nº 3.496, 2022, turno único, declara a utilidade pública central das associações comunitárias de Buritizeiro, com sede neste município, de autoria do deputado Ione Pinheiro. Projeto de Lei nº 3.802, 2022, turno único, declara a utilidade pública associação social desportiva recreativa, Amando Vidas, Asdran, com sede no município de Coqueiral, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de Lei nº 3.886, 2022, turno único, declara a utilidade pública associação de bananicultores de Luminosa, Abau, com sede no município de Brasópolis, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de Lei nº 4.088, 2022, turno único, declara a utilidade pública associação comunitária dos moradores da comunidade do Cansansão, com sede no município de Virgem da Lapa, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de Lei nº 1099, de 2023, turno único, declara a utilidade pública a Câmara de Dirigentes Logistas de Araguari, denominada CDL Araguari, com sede no município de autoria do deputado Raul Belém. Projeto de Lei nº 1.212, de 2023, turno único, declara a utilidade pública associação de moradores e amigos da comunidade integrada da Serra do Palmital, Amacispe, com sede no município de Paineiras, de autoria do deputado Fábio Avelar. Projeto de Lei nº 1.277, de 2023, turno único, declara a utilidade pública associação beneficente Filho Pródigo, com sede no município de Divinópolis, de autoria do deputado Eduardo Azevedo. Projeto de Lei nº 1.304, de 2023, turno único, declara a utilidade pública o América Futebol Clube, com sede no município de Três Corações, de autoria do deputado Coronel Henrique. Projeto de Lei nº 1.336, de 2023, turno único, declara a utilidade pública associação cultural Viola Viva de Sacramento, com sede no município de Sacramento, de autoria do deputado Bosco. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, em relação ao projeto 3.496, de 2022, ao projeto 1.099, de 2023, ao projeto 1.212, de 2023, e ao projeto 1.306, de 2023, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Em relação ao projeto 3.802, de 2022, 3.886, de 2022, 4.088, de 2022, 1.277, de 2023, e 1.304, de 2023, apresentam requerimentos de diligência aos respectivos autores. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Agradeço aqui o senhor presidente pela compreensão. Nesse momento, tenho que me ausentar para receber o secretário lá no gabinete. Agradeço ao deputado Bruno Enger pela sempre sua prestigiosa colaboração com a comissão. Vou chamar agora os projetos de relatoria do deputado Tiago Cota. Projeto de lei 2.868, 2021, turno único. Dada a denominação à rodovia MG 040, no trecho do município de Crucilândia, que especifica, de autoria do deputado Tito Torres. Projeto de lei 2.869, 2021, turno único. Declaro de utilidade pública à Associação Filantrópica Gabriel da Silva Carneiro, Centro de Ecoterapia e Equitação de Guaxupé, Ecoespaço, concedo ao município de Guaxupé, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei 3.823, 2022, turno único. Declaro de utilidade pública à sociedade protetora dos animais de Santa Rita do Sapucaí, concedo ao município de Santa Rita do Sapucaí, de autoria do deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei 812, de 2023, turno único. Dada a denominação à passarela que especifica, de autoria do deputado Fábio Avelar, com a palavra... Não, ainda tem mais um. Projeto de lei 1.321, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública à Associação de Comunicação de Rádio, fusão da Comunidade São Sebastião do Sacramento Manhuaçu, concedo ao município de Manhuaçu, de autoria do deputado João Magalhães. com a palavra o deputado Tiago Cota. Presidente, projeto de lei 2869, de 2021, projeto de lei 3823, de 2022, e projeto de lei 1321, de 2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. do projeto de lei 2868, de 2021, apresenta o requerimento de diligência a SEGOV, e o projeto de lei 812, de 2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na sua forma do substitutivo número 1. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Zela Viola, Projeto de Lei 400, de 2023, turno único, da denominação ao viaduto que menciona, de autoria do deputado Eduardo Azevedo, Projeto de Lei 708, de 2023, turno único, declara de idade pública Associação Comunitária de Ribeirão, Acor, Conselho do Município de Berilo, de autoria do deputado Roberto Andrade, Projeto de Lei 785, de 2023, turno único, da denominação ao trecho da LMG 799, compreendida entre Capelinha do Barreiro, no município de Uberaba, e o município de Conceição das Alagoas, de autoria do deputado Raul Belém, Projeto de Lei 1119, de 2023, turno único, declara de idade pública o Instituto Frente Brasil para a conscientização e promoção de políticas públicas, concedo no município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Grego da Fundação, Projeto de Lei 1230, de 2023, turno único, declara de idade pública a Associação de Prevenção e Combate ao Câncer, concedo no município de Teóflotone, de autoria do deputado Gustavo Santana, Projeto de Lei 1403, de 2023, turno único, declara de idade pública a Associação Comunitária Quilombola de Agricultores e Artesãos da Cachoeira dos Forros, a CAFOR, concedo no município de passatempo, de autoria do deputado Grego da Fundação. Passo a palavra ao deputado Zela Viola. Senhor presidente, em relação ao PL 785, de 2023, eu concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Em relação ao PL 400, de 2023, apresenta requerimento de diligência a Segovia, e em relação aos PL 708, 1119, 1230 e 1403, todos de 2023, apresentam requerimentos de diligência aos autores. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Vou fazer a chamada agora dos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 1049, de 2023, turno único, declara de utilidade pública o Instituto Meninos da Vila, concedo no município de Patinga, de autoria do deputado Celinho Citrocel. Projeto de lei 1067, de 2023, turno único, declara de utilidade pública o Conselho Central de Nova Serrana, da Sociedade São Vicente de Paulo, concedo no município de Nova Serrana, de autoria do deputado Fábio Avelar. Projeto de lei 10262, de 2023, turno único, declara de utilidade pública a Associação todos pela saúde e social de Unaí Astossur, com sede no município de Unaí, de autoria do deputado Arley Santiago. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Proposição do projeto de lei 1049, de 2023, declara de utilidade pública o Instituto Meninos da Vila, com sede no município de Patinga, do deputado Celinho Citrocel. Conclusão. Apresento o requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 1067, de 2023, declara de utilidade pública o Conselho Central de Nova Serrana, da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no município de Nova Serrana. Autor, deputado Fábio Avelar. Apresento o requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 1262, deputado Arley Santiago. Apresento o requerimento de diligência ao autor. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de lei de relatoria do deputado Charles Santos. Projeto de lei 1285, de 2023, turno único. Declara de utilidade pública a entidade Casa Amor, com sede do município de Uberlândia, de autoria do deputado Leonidio Bolsas. Projeto de lei 1335, de 2023, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Manain Evangélica, de Mateus Leme. Amém. Con sede do município de Mateus Leme, de autoria do deputado Carlos Henrique. Projeto de lei 1344, de 2023, turno único. Declara de utilidade pública a Sociedade de Proteção aos Animais de Passos, SOS Patas, com sede do município de Passos. De autoria do deputado Carlos Soares. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Presidente, aos PLs 1.285, de 2023 e 1.335, de 2023, apresento requerimentos aos autores. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Em relação ao projeto 1.344, de 2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. em todos os membros. Obrigado.